O coronelista Francisco Duvido Ferreira e também o operador de imagens João Marinho tiveram que literalmente fugir daquele local. Não há qualquer policiamento junto ao estádio de Alvalade, foram mesmo agredidos, tiveram que se deslocar, fugir para junto do auditório onde está então apenas essa segurança privada a impedir, ou seja, para onde estão os restantes operadores de imagens e também jornalistas a fazerem a cobertura destas eleições eleitorais, destas eleições no Sporting. E vamos saber o ponto da situação em Alvalade. Está o jornalista Francisco Duvido Ferreira junto de alguns adeptos leoninos. Muito boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco. Muito boa noite. Nesta altura ainda não há resultados oficiais. Vão-se arrastando então aqui esta situação no estádio de Alvalade. Vão-se juntando aqui junto. Bom, não há grandes condições para fazer direto. Nesta altura estão a ser atiradas rafas, portanto eu vou ter que fechar este direto agora aqui. Infelizmente...